Oh! Oh! Desculpai, pensei que eras... Sei muito bem quem é que pensavas que eu era, mas quem és tu? Tentes de ser vós a dizer-me? Minha querida, estou velha e estou farta que me tentem enganar. Eu não quero enganar-vos. E suponho que o dinheiro também não te interessa, pois não? Há só uma coisa que me interessa saber. Se pertenço ou não a uma família. À vossa família. Tu és muito boa atriz. Uma das melhores, mas... Sou farta. Porta-lã-pimenta? É do óleo das minhas mãos? Sim. Entornei um frasco. A carpeta ficou ensopada. Ia cheirar ouro de lã-pimenta. Como vós. Costumava deitar no tapete e... Oh! Senti tanta vossa falta. Vós viestes para aqui. Para Paris. O que é isso? Isto? Bem, eu sempre o tive, desde que me lembro. Posso? Era o nosso segredo. Da Anastasia e meu. A caixa de música. Para me embalar enquanto estivesses em Paris. Esta canção lenta. O que é isso? Legenda Adriana Zanotto